Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo para o site telefonecelulares.com.br Hoje eu vou fazer o teste aqui do joguinho Angry Birds no Samsung Galaxy Ace 2 Vou começar a gravar o vídeo aqui e já vou abrir o jogo para vocês perceberem o tempo que gasta para o jogo poder inicializar no telefone Não é um aparelho dos mais rápidos e tal, mas tem uma performance muito boa para a utilização de rede social, e-mail, vários outros joguinhos O Angry Birds é até um tipo de jogo que exige bastante do processador, precisa de um aparelho com mais memória Vou diminuir aqui o volume só para não atrapalhar a voz Está abrindo aqui, dá para ver que demora um pouco Mas deve funcionar normalmente Vamos lá, play Eu instalei só a versão básica do jogo mesmo, apesar de existirem outras versões que eu poderia ter instalado Mas em termos de exigência de processamento, de memória, eles são bem parecidos Bom, está aqui a inicialização Vamos lá, o exemplo inicial aqui Vamos ver Bem fluido, bem tranquilo E é isso aí, o celular suporta muito bem A resolução do jogo parece que ela fica um pouco menor para poder funcionar Nesse aparelho com a tela que a resolução não é tão grande Mas fora isso, tranquilo de jogar Áudio interessante também, vamos reduzir a tela aqui, o zoom É bem responsivo, está vendo, não é Não ficou dever nem nada para outros smartphones Então é isso aí pessoal, se vocês estiverem interessados em comprar um Samsung Galaxy Ace 2 para jogar Angry Birds Vai funcionar muito bem É isso aí, até o próximo vídeo